Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou mostrar para vocês essa skin aqui. Fiz o review dela aqui, mostrando os detalhes e tudo mais. Essa aqui, deixa eu abrir ela para vocês, porque pode ficar aparecendo para vocês aí no vídeo o reflexo da embalagem. Essa aqui é a Guaruzinho BL da KV. Deixa eu jogar isso aqui fora. Guaruzinho BL da KV. Essa skin aqui, BL de barbela longa, é uma skin pequena, meia água, ela afunda legal, mas o tamanho dela e o tipo de silhueta dela faz com que seja uma isca diferenciada no mercado. Eu vou mostrar para vocês, porque é uma isca de meia água com barbela longa, que você consegue trabalhar ela na chamadinha. Uma chamadinha muito bacana. Assim como eu mostrei no vídeo anterior para vocês da Guaruzinho BC, de barbela curta, essa aqui faz o mesmo trabalho, um pouquinho diferente. Ela faz uma chamadinha mais profunda e você não tem no mercado isca para trabalhar dessa forma. Você trabalhar ela na catima, na chamadinha, fazendo ela afundar um pouco mais. Então você faz a chamadinha e zara bem mais baixo, aí deixa ela subir. É legal para caramba, funcional. É uma isca muito legal, tem cores sensacionais. Uma isca muito acessível, Guaruzinho BL da KV. O link dela para você conhecer um pouquinho melhor, ver as cores, ver valor, ver tudo direitinho, está aqui na descrição do vídeo. Agora, bora botar ela na água para testar para vocês. Vamos lá! Então pessoal, isca de meia água, com a barbela mais comprida, como já falei para vocês. Agora vamos tentar ver se a gente consegue levantar o peixe. Se o peixe estiver aí, fatalmente ele vai levantar, porque é uma isca, você vai ver que ela tem uma chamadinha fantástica. É uma chamadinha que você consegue aprofundar ela mais, devido ao tamanho e formato da isca. Vamos ver se a gente consegue acertar. Se você puxar ela, só puxar, ela vem bem mais funda, não tão funda, porque ela também não é tão grande. Ela tem, ela nada legal, ela rebola legal, nada bem legal. Você consegue fazer o trabalho tradicional de uma meia água, mais profunda. Legal para você pescar em piers, em piers ela é bem interessante. Mas você consegue também fazer o trabalho de chamadinha, que é bem legal, está vendo? Você chama e ela afunda mais. Está vendo? É uma isca muito legal, mas muito legal mesmo. Eu diria para você que eu gosto ainda mais dessa do que da barbela curta, porque ela tem esse diferencial, dela afundar um pouquinho mais. Você fazer uma chamadinha de espalhar a água e afundar ela mais. É muito legal, muito legal mesmo. Uma isca que vale muito a pena. Pode ser um coringa na sua caixa de pesca. Fácil, fácil, fácil. Uma isca bem legal mesmo. Então, vou trabalhar um pouquinho mais nessa galhadinha. Vou ver se tem algum peixinho aí. Mas eu queria mostrar para vocês a chamadinha. E você pode trabalhar como tradicional mesmo. Assim, toque de vara. Um, dois, três, quatro. Vou tentar jogar naquela outra galhada ali. Aqui não subiu nada. Tem ali no fundo também. Vamos ver se a gente consegue. Se o peixe estiver aí, está no finalzinho de tarde já. Quase escuro, né? Pode ser que a gente não consiga levantar peixe. Mas mostrar o trabalho da isca, mostrar a isca para vocês trabalhando na água mesmo, eu acho muito válida. Vou tentar jogar nessa galhadinha aqui. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha. Se o peixe estiver aí, com certeza ele vai atacar. Ó, já atacou. Vamos tentar jogar de novo. Deu uma mordidinha. Peixe pequenininho. Se bobear do tamanho da isca. Vamos ver se a gente consegue encontrar eles de novo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que ele atacou a isca com medo dela, viu? Pelo tamanho dele. Bater mais esses galhinhas aqui. Se não der nada, não tem problema. Consegui mostrar para vocês que a isca é fantástico. O trabalho dela é bom. Ó, pegou. Pegou e soltou. Isca boa, pessoal. Isca boa. Isca que vale muito a pena ter na caixa. Pode ser um coringão para vocês, viu? Pode ser aquela isca que vai fazer a diferença na pescaria. Pega um dia onde o peixe esteja mais manhoso. Essa isca aqui com certeza vai fazer muita diferença. Tentar jogar naquele galho ali, ó. Está bem bonito. Vamos ver. De repente, né? E é esse trabalho aqui, pessoal. Você faz esse. Dá um toquinho bem curtinho. É simples. Trabalho bem fácil de fazer. E muito, mas muito, mas muito convidativo para roubá-lo. Vou puxar um pouquinho para frente. Tentar jogar mais profundo do galho. E aí a gente já encerra aí o vídeo. Acho que deu para vocês verem bastante a isca, né? O trabalho da isca. É uma chamadinha mortal. Uma chamadinha para roubá-lo mortal. O fato de ela ter a barbela mais comprida, inclusive, eu gosto mais dela do que a da BC até. A BC é fantástica. Essa aqui é extra fantástica. É muito boa mesmo. Ó, bateu o peixe. Acho que, inclusive, ó, bateu o peixe de novo. Ó, pegou. O que eu falei para vocês, é uma isca fantástica, tá, pessoal? Ela realmente, se você passar pelo peixe, o peixe não vai resistir. É uma isca muito, muito, muito produtiva. Pevinha pequena, né? Vou botar ele para crescer um pouco mais e depois pegar ele de novo, tá? Vou mostrar o peixe para vocês. Você já vai para a água, peraí. Aguenta aí. Só vou mostrar para vocês, pessoal lá de casa. Não, eles vão ficar bravos. Eles gostam de ver você. Você é o ator principal, pô. Aqui, o ator principal, pessoal. Eu vou roubar no peva, tá? Pequenininho, deve ter aí 20, 15 centímetros, 15, 20 centímetros. Bem bacana. Vamos dar vida para ele. Deixa ele crescer um pouco mais. Vai, vai nadar, vai. Ó, saiu na motoquinha. Bom, pessoal. É isso aí. Eu queria que vocês vissem aí a isca Guaruzinho BL. BL de barbela longa. O link dessa isca está aqui na descrição do vídeo. É uma isca muito boa, muito eficiente. Trabalho bem legal. O fato de ter barbela grande torna ela diferencial do mercado mesmo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho